Moça, oi, tudo bem? Tudo bem. Tu é solteiro? Sou. Dois reais e um presente misterioso? Um presente misterioso. Tem certeza? Não, mas vamos dar. Tu tá com teu celular, hein? Tô. Tu pode ler esse QR Code pra mim? Que isso? Tu ganhou um mês de acesso ao meu privacy. O que tu achou? Obrigado. O que tu achou do vídeo? Bem bom. Acho que parabéns. Tchau.